Esse já o torcedor conhece, voltando para a cidade de Paranavaí, objetivo aqui, Neilo, seja bem-vindo de novo. Prazer, né, estar voltando na cidade aqui de Paranavaí, um time que eu comecei minha carreira profissional e a expectativa melhor possível, que eu possa ajudar o clube aí a manter na elite do futebol paranaense. Bom, o time campeão, Neilo, estava lá em 2007, né? É, tive uma passagem, aí depois fui vendido e, infelizmente, não pude ficar até os finais dos jogos, mas o time foi bem, foi campeão e eu acho que deu muita alegria aqui em Paranavaí. Ô, Neilo, você acabou andando por aí, né? Por onde você esteve passando aí? Então, passei para o Tete Paranaense, Ubra, Rio Grande do Sul, depois fui para Ituiutaba, Ituiutaba foi para o Vila Nova de Minas Gerais e depois para o Boa Esporte até agora, 2014. Como é que foi o seu desenvolvimento nessas equipes aí? Ah, graças a Deus, tudo certo. Tive grandes passagens, fiquei muito tempo, o último time mesmo, fiquei dois anos e meio. Eu acho que aprendi muito, saí daqui muito novo e espero agora caminhar, espero agora, tipo assim, ajudar a equipe Paranavaí. O que mudou? Para quem viu, Neilo aqui em 2007, depois indo para o Atlético Paranaense e voltando agora, o que mudou aí, Neilo? Ah, fiquei mais velho, né? Fiquei mais velho, mas acho que não mudou muita coisa não, a cara é a mesma, e só os torcedores para ver eu jogando, para questionar o que mudou, né? Tá, e o pai aí em Colorado agora está mais contente, né? Mais perto, mais próximo, né? Tá, agora a minha mãe, meu pai, vai vir sempre agora, antes eles vinham muito, né? Então agora eles vão começar a vir de novo, prestigiar aí o time do ACP. Tá, e o elenco que está sendo formado aqui, que avaliação você faz? Ah, um grupo muito bom, cheguei faz poucos dias, já conheço quase todo mundo, o grupo Molecada Nova, todos que estão querendo buscar um objetivo, eu acho que tem que ser desse jeito mesmo. Esperamos que todos possam corresponder aí para o professor Lio pedir, e o mais importante, que é subir o time do ACP. Tá certo, seja bem-vindo de novo aqui, tomara que você possa ajudar muito o ACP Neilo. Valeu, obrigado a todos.